Para mim, o importante é que vocês, regueiros, possam curtir as melhores músicas ARGs da atualidade, DJ Top Car ou Bad Boy do Rekki. O importante é que vocês, regueiros, possam curtir as melhores músicas. O importante é que vocês, regueiros, possam curtir as melhores músicas. O importante é que vocês, regueiros, possam curtir as melhores músicas. O importante é que vocês, regueiros, possam curtir as melhores músicas. O importante é que vocês, regueiros, possam curtir as melhores músicas. O importante é que vocês, regueiros, possam curtir as melhores músicas. O importante é que vocês, regueiros, possam curtir as melhores músicas. DJ Top Car ou Bad Boy do Rekki. E que vocês, regueiros, possam curtir as melhores músicas. They, regueiros, possam curtir as melhores músicas.